Música 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 Continuação de uma excelente noite, vamos à atualidade nacional. Os preços de todos os combustíveis líquidos e do butano estão, a partir desta quinta-feira, um mais baixos, segundo anunciou a Agência de Regulação Económica. As Nações Unidas querem que o próximo quadro de cooperação com o Governo de Cabo Verde, em processo de preparação para vigorar no país no período de 2018 a 2022, seja mais eficiente, mais eficaz e mais útil. A representante das Nações Unidas, residente em Cabo Verde, Ulrika Richardson, dizia à margem do Workshop Nacional de Análise e Definição das Vantagens Comparativas das Nações Unidas e a priorização estratégica para o próximo quadro, que querem um processo mais eficiente, mais eficaz e mais útil. Apesar de considerar que o atual UNDAF, em implementação desde junho de 2002, esteja a decorrer da forma positiva, a representante das Nações Unidas disse que a ambição é sempre de ter mais impactos. Apesar de considerar que o atual UNDAF, em implementação desde junho de 2002, esteja a decorrer da forma positiva, a representante das Nações Unidas disse que a ambição é sempre de ter mais impactos. Neste sentido, adiantou que é importante planificar e articular melhor por forma a garantir os seus pilares desse novo quadro da cooperação e as ações preconizadas pelas Nações Unidas estejam em linha com as prioridades nacionais, evitando a duplicação de esforços e recursos. Para além da questão da definição das prioridades, Ulricha Richardson considera também fundamental o seguimento na implementação. Durante o atual UNDAF, que vigora até dezembro de 2017, adiantou que foram introduzidos vários mecanismos de monitorização das ações, mas a ideia, conforme explicou, é que nesse novo quadro esses mecanismos sejam reforçados. Aconteceu na praia o lançamento oficial do projeto regional Handicap Internacional ACO HIV e Deficiência e criação de uma plataforma dos atores que trabalham na matéria de HIV e deficiência. Esta atividade se enquadra na implementação do programa regional ACO HIV e Deficiência que deu início efetivo no dia 1 de janeiro de 2017. Para a representante da Handicap Internacional em Cabo Verde, o objetivo do projeto é contribuir para a redução de novas infecções no grupo de pessoas com deficiências apoiando a promoção dos direitos humanos. Avança ainda que este projeto veio na altura certa. O reconhecimento internacional da necessidade de responder à correlação entre a deficiência e o HIV-Sida está aumentando-se. A ONU-Sida coloca as pessoas com deficiência entre um dos 12 grupos da população esquecida como alvo prioritários com vista a eliminar a epidemia do VH-Sida. Isso porque, de acordo com o relatório mundial sobre a deficiência da OMCV, as pessoas com deficiência representam 15% da população global, sendo que 80% destes vivem em países com recursos muito limitados. No entanto, segundo a Avança e Rondina Lima, apesar da prevalência do VIH na África Ocidental ser muito mais baixa que na África Austral, deve ser abordados muitos desafios nesta região. Os dados da ONU-Sida em 2013 revelam uma taxa de prevalência média de 2,3% no espaço regional da CDAO. De acordo com o representante da CCS-I, de Artur Coreia, o governo fez um estudo sociocomportamental para atualizar o de 2013 e, segundo a Avança, Os resultados são francamente encorajadores. Os resultados apontam para, digamos, não vou falar na redução, não vou falar no estancamento da infecção a nível desses três grupos chamados de populações chaves. Mas temos consciência que a concentração da epidemia não se resume a esses três grupos, que já vos disse que têm uma séria prevalência duas vezes, quatro vezes e cinco vezes mais do que na população em geral. É de realçar que estes grupos denominados populações chaves são os trabalhadores de sexo, os usuários de drogas e os homens que fazem sexos com homens. Para a representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Ulrika Rijakson, o efeito devastador do VIH-Sida é a discriminação e a estigmatização das pessoas que vivem com este vírus. Acrescenta ainda que é necessário sempre que possível fazer projetos do tipo para ajudar essas pessoas e também os deficientes. Estamos aqui também reunidos pela realidade da vulnerabilidade acrescida das pessoas que vivem com deficiência, muitas deles mulheres, jovens, crianças, mas todos, e que faz com que enfrentam ainda mais pereiras para o exercício dos seus direitos humanos, que dificultam a sua plena e efetiva participação na sociedade, limitando o acesso à educação, à informação e aos meios de prevenção do VIH e uma maior exposição à violência sexual e à infecção ao VIH. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável prevê que devemos nos unir para garantir que todos os seres humanos, sem exceção, possam realizar o seu potencial respeito e igualdade num ambiente saudável, em sociedade pacífica, justa e inclusiva. Daniel Delegado, representante da Rede Nacional das Pessoas com o Vírus VIH, diz que Cabo Verde ganha sempre com estas iniciativas e a rede agradece, pois como avança... Mas quando se fala do VIH-Sida, é assim, por isso é que eu não gosto de muita fala. Quando se fala em VIH-Sida em Cabo Verde, quando se fala em estancar novos casos, quando se fala em zero discriminação, zero de novos casos, zero mortes por Sida, isso quer dizer a inclusão de todos nesta luta, não é incluir pessoas para serem protegidas, é a inclusão de todos nesta luta. Este projeto vai servir para novos estudos no futuro próximo, garante. Este programa é financiado pelo Fundo Global e Handicap Internacional, é o recipiente principal da subvenção de fundo mundial em parceria com a Federação Oeste Africana das Associações de Pessoas com Deficiência. Na sequência da aprovação por unanimidade, o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual de Menores, o deputado do PICV pelo Círculo Eleitoral do Maio congratulou-se com a medida, salientando que com esta medida haverá intervenção por parte das autoridades para resolver este problema. Sim, na qualidade de deputado de nação e eleito pelo Círculo Eleitoral do Maio congratulamos com essa medida, que foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes, porque era uma medida que realmente fazia falta, nomeadamente para a ilha como o Maio, que nos últimos anos houve muitos casos e nós estamos seguros que com essa medida haverá a intervenção de autoridades no sentido que as pessoas que cometem esse tipo de crime sentem-se na necessidade de não o fazer, porque é uma questão que realmente é muito dolorosa para a família e para as vítimas também. Praia, colhe encontro econômico e comercial entre China e Cplp, cujo objetivo é estimular as relações comerciais entre empresas dos países envolvidos através da identificação de novas formas de cooperação e promover o desenvolvimento socioeconómico dos países. A 12ª edição do Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa tem por objetivo estimular as relações comerciais entre empresas dos países envolvidos através da identificação de novas formas de cooperação e promover o desenvolvimento socioeconómico dos respectivos países. Este ano, sob o lema Oportunidades para uma Cooperação Pragmática entre a China e os países de língua portuguesa, por sua vez constitui uma grande oportunidade para o reforço e estreitamento das relações entre os organismos de promoção de comércio e investimento. Por outro lado, propicia aos participantes novas oportunidades de investimentos em Cabo Verde no setor de turismo, economia do mar, bem como os outros segmentos complementares, escreve em fontes online. O encontro terá lugar de 16 a 18 de junho na cidade da Praia. A situação social, política e econômica de Guiné-Bissau tem sido acompanhada pela comunidade guineense em Cabo Verde. Descontentos com as decisões, o movimento cívico dos jovens guineenses chamaram a Tiver para mostrar o seu descontentamento com a situação e deixar um apelo aos governantes daquele país. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau está bloqueada por causa da crise que se arrasta desde agosto de 2015, com a queda do executivo de Domingos Simões Pereira. Não há fiscalização às ações dos governos de iniciativa presidencial, que até então não conseguem apresentar e aprovar o seu programa no Parlamento. Contratos com empresas não são respeitados. A situação social, política e econômica da Guiné-Bissau piora-se a cada dia. E, a manter-se assim, o caso tenta degradar-se com reflexos na vida das populações, gerando até descontentamento para aqueles que vivem fora do país. É nesse sentido que surgiu o movimento cívico dos jovens guineenses residentes em Cabo Verde. A associação, liderada pelo porta-voz Osório Silva Mango, fala do seu desagrado com a situação daquele país. Somos um grupo de jovens identificados pela causa nacional, interpelados pela situação sociopolítica que se vive no país. Resolvemos juntar a nossa voz aos demais jovens vozes que já se fizeram sentir, tanto ao nível da Guiné como na diáspora. Portanto, nós queremos, com esta manifestação, endereçar uma mensagem clara aos autores políticos da Guiné e, sobretudo, ao Sr. Presidente da República, de que não tem já condições para continuar a exercer as funções de Chefe de Estado. Queremos também, com essa manifestação, mostrar que estamos solidários, estamos totalmente solidários e vamos reiterar cada vez mais o nosso apoio aos jovens cidadãos inconscientes, digamos assim, conscientes e inconformados com a manifestação que tem vindo a realizar. Estamos com eles, continuaremos a estar com eles, a luta tem que continuar. Há mais de um ano e meio que o Parlamento guineense não funciona devido às divergências entre os dois principais partidos políticos do país, o PIGC e o Partido da Renovação Social, PRS. O atual chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, foi eleito presidente em 2014 para um mandato de cinco anos e, desde então, já nomeou cinco governantes. A associação está indignada com as decisões políticas da Guiné e tem a reedição de situações que conduziram às alterações da ordem constitucional. O país não está a crescer, o país está praticamente parado, o país poderia crescer para além dessas taxas estimadas, o país tem potencialidade para crescer mais. Tendo em conta essas sucessivas crises políticas e institucionais, paralisou o país, infelizmente. A situação, como todos sabem, está mal. Está mal mesmo. Sendo assim, o movimento cívico de jovens guineenses em Cabo Verde tem agendado para este domingo, 4 de junho, uma marcha pacífica em solidariedade com o movimento dos cidadãos inconformados e exigir o cumprimento do acordo do Conacri como forma de acabar com a crise política. O porta-voz deixa um apelo aos conterrâneos. Eu deixaria uma mensagem aos nossos conterrâneos, digamos assim, de que no dia 4 temos que sair, temos que sair e mostrar claramente qual é a nossa posição. Como eu referi anteriormente, somos interpelados, estamos a ser interpelados com essa realidade. Temos que reagir, nós não podemos ficar passivos. Já levou muito tempo em que ficamos calados. Temos que reagir, temos que mostrar a nossa indignação para com os atores políticos. Temos que mostrar mesmo que estamos preocupados com o nosso futuro dia a dia a ser comprometido. Temos que reagir. Apelo a todos os jovens que se sentem guinei na coração, que têm os familiares lá, que abracem essa causa, que saiamos da rua e dirigir uma mensagem clara aos atores políticos. Apelo este que não se limita somente aos conterrâneos guineenses. Conforme garanta o Osório Silva Mango, a comunidade santumense já mostrou a disponibilidade em dar o seu contributo, juntamente com os jovens cavordianos, e manifestar solidariedade ao movimento cívico de jovens guineenses em Cabo Verde. A população maiense está preocupada com a superação dos habituais voos dos TACV às quartas-feiras na linha Praia Maio. Esta informação foi avançada pelo deputado Fernando Frederico durante uma conferência de imprensa. A Ilha do Maio, que anteriormente tinha três ligações aéreas semanais, passa agora a ter apenas duas ligações com a supressão dos voos dos TACV às quartas-feiras. Uma situação que o deputado eleito pelo PICV, pelo Círculo Eleitoral do Maio, Fernando Frederico, considera muito grave. Mas, de maior gravidade, ainda constitui o facto desta medida acreditar uma diminuição de voos de TACV para a ilha, na contramão das promessas do MPD de ligar diariamente o Maio à cidade da Praia e, consequentemente, mitigar o crónico problema de falta de acessibilidade reinante. Esta é uma medida que, segundo o deputado, irá dificultar o desenvolvimento turístico da ilha, sendo que duas ligações semanais não são suficientes para dar resposta às demandas. Face a este status quo, a nossa insatisfação é evidente, uma vez que tal medida representa, sem sombra de dúvida, uma machadada no propósito de alavancar a vocação turística da ilha em prol da construção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo e de aumento da competitividade da ilha. Acrescenta ainda este parlamentar que esta é uma medida que surpreendeu os maenses o que consideram uma medida arbitrária, pois foi tomada sem aviso prévio. Sobre a operação da Binter a Maio, mostrou-se preocupado com o fato dos aviões da Binter não estarem adaptados a macas tradicionais para o transporte dos doentes. Ademais, sabendo que os aviões da Binter não estão adaptados às macas tradicionais, é preciso que, com brevidade que o assunto requer, que o governo encomende novas macas adaptáveis as aeronaves da companhia para, havendo necessidade de evacuação de doentes para o hospital Agostinho Neto, não se venha a deparar com nenhum constrangimento. A companhia aérea Binter iniciará a sua operação para a ilha do Porto Inglês no próximo dia 16 do corrente mês e fará duas ligações por semana, sendo uma na segunda e uma outra na sexta-feira. A situação das casas degradadas tem preocupado muito a população em geral e as autoridades. Para além de edifícios antigos desabitados, muitas famílias vivem em casas em péssimas condições que, na maioria das vezes, colocam em risco a própria vida humana. A carência de moradias não se expressa somente nos mendigos e moradores de ruas que dormem ao relento. Várias famílias na cidade da praia vivem em condições precárias e em casas muito degradadas. Em quase todos os bairros por onde passamos, avista-se uma casa degradada, algumas abandonadas e outras habitadas por pessoas que dizem não ter condições de viver numa casa melhor. E Loisa Lopes é uma delas. Vive nessa situação preocupada com o teto da casa. Conta que todos os dias o sentimento de medo lhe invade. Nesta casa, com o teto quase a desabar, vivem em Loisa e mais oito pessoas, incluindo os seus filhos. A sua casa corre o risco de desabar e nas paredes e tetos são visíveis as fissuras que deixam ainda mais preocupada. Com o aproximar das chuvas, o grito de socorro é mais forte. Que para eles dêem pai de filhos. Inclusive não vivem 19 anos, não vivem 5 anos de convivência. Que para eles dêem riba ao ombro, é no hospital, tem canto de estado, com dor no corpo. E que tem maneiras para morrer. Se ele tinha condições para morrer, ele é técnico de frio. Está trabalho. Todo alguém constitui muito trabalho. Todo alguém. Mas só que para criar filhos, para acusar, é que está na mão, esquecer para morrer, depende de filhos. Já o vencimento fica menos para casa, e a mão é para barriga. Então, quem está pedindo, quem que pode, e se que está na poder, pelo menos para lá, alguma ajuda para queira ministro. Esta é uma senhora que, como muitas outras, sonha com uma habitação condigna. Xia é uma outra cidadã que teme pela sua própria vida, pelo fato de morar numa casa quase a desabar. Porque isto é quase que isto, isto é perigoso. Isto é muito perigoso. Não estou deixando porque tudo que isto é assim para mostrar, para o governo, para ajudar alguém a morte que está lá, está perigoso. A situação das casas degradadas preocupa a população e as autoridades em geral, pois muitas destas casas colocam em risco a própria vida humana. É uma questão de responsabilização de pessoas. Portanto, as autoridades municipais devem cumprir-se esse papel na linha de chamar capítulo quem que está na situação de colocar-se as infraestruturas numa situação de periga vida de munícipes. De maneira que, na ex-ordem, acredita que, por um lado, proprietários têm as doses de responsabilidade, mas entidade como autoridade máxima na governação municipal deve cumprir-se esse papel. Este cidadão acrescenta que todas as pessoas estão sujeitas a colocar as suas vidas em risco. Todo mundo está sujeito a ser vítima de queda de varanda ou de terraço ou de alguma forma. E muitas vezes até na realização de obras, que muitas vezes é bloco que taqueia, é material que o pessoal se usa porque a tem cerca, que a tem nenhuma proteção. De maneira que, na ex-ordem, nós, enquanto responsáveis e donos, às vezes, de obras, não temos as doses de responsabilidades, mas fiscais e autoridades municipais devem fazer com que o Código de Posturas Municipais esteja respeitado e cumprido para tudo quem que tem edifícios, tanto no espaço municipal. De acordo com o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Vítor Coutinho, o número de casas degradadas na cidade da praia é expressivo pelo que necessita de uma intervenção imediata por parte das autoridades. A questão que mais nos preocupa nesse momento tem a ver com as casas que estão em situação de pré-rotura, estão quase a cair. Há muitas casas na cidade da praia, principalmente nas zonas de géneros e legais, que estão a ser, que passam a expressão, aguentados com prumos, com estruturas metálicas ad hocs improvisadas para evitar a queda imediata. Acho que é urgente fazer uma intervenção, conhecer, primeiro é fazer o levantamento, cadastrar as situações todas e depois fazer um plano de ação em função das prioridades. Tem que se definir as prioridades porque o número é expressivo, é uma quantidade enorme de casas em situações de queda ou de pré-rotura, é importante, então, nesse caso, fazer o levantamento e priorizar as ações em função do nível de risco, porque são casas normalmente habitadas por famílias e por pessoas que, se nós não tomamos as medidas que têm que ser feitas nesse momento, podemos ter o risco de ter acidentes com picuações em termos de perda de vidas humanas. Ao se fazer uma reestruturação de um edifício, é necessário fazer um trabalho de avaliação e análise para as quais a capacidade do edifício e para suportar a reestruturação avança o bastonário. Nesse caso, quando fazemos reabilitação de edifícios, temos a obrigação de fazer um trabalho sério de avaliação, análise e determinar, verdadeiramente, quais as capacidades do edifício sem suportar cargas adicionais, de suportar novos pisos, de suportar alguma alteração. Tem que fazer a avaliação do existente e tem que ser feito por alguém também que percebe, não por qualquer um. Tem que ser feito por alguém que percebe. É desenhar um projeto de reabilitação. É um projeto que deve ser feito em função da capacidade estrutural do edifício. Aí desenha-se o projeto. E depois é que só depois é que se licencia e se inicia as obras. Para o bastonário da Ordem dos Engenheiros, a Câmara Municipal deve ser mais exigente ao fazer o seu trabalho. Mas acredito que as instituições, a Câmara tem responsabilidade a nível do licenciamento, se tem responsabilidade a nível do licenciamento, da aprovação e licenciamento, tem também responsabilidade a nível da fiscalização. Acho que a Câmara deve ser muito mais agente. Mais agente para com os engenheiros, ao apresentar os projetos, aos engenheiros quando apresentam um processo de licenciamento, que assim não temos responsabilidade de ser muito mais agente. E durante a fase de execução também para garantir a fiscalização. Ser exigente para com a direção da obra, exigir o cumprimento de todas as normas técnicas, regulamentares e etc. que existem. Nos últimos tempos, pelo menos três pessoas morreram devido ao desabamento de casas na capital e várias outras ficaram feridas. De relembrar que no dia 24 de maio, pelo menos uma pessoa morreu e mais cinco ficaram feridas no desabamento de um prédio no bairro A Fazenda, na Avenida Cidade de Lisboa, que estava sendo reestruturada. Também em agosto de 2016, duas mulheres perderam a vida também em fazenda, quando a pala, com mais de 15 metros de comprimento de um edifício na Avenida Cidade de Lisboa, desabou sobre um grupo de verdadeiras ambulantes que se encontravam no local. Estes são alguns acontecimentos que marcaram a sociedade cabo-verdiana e demonstraram às autoridades que é necessário agir com urgência quando o assunto é casas degradadas, um assunto que deve ser tratado com responsabilidade. A nossa equipa tentou ouvir a Câmara Municipal, mas os esforços foram infrutíferos. A população da localidade do Alto da Glória tem enfrentado muitas dificuldades. Os moradores desta localidade carecem da eletricidade, a água, educação e outros. Assim, pedem apoio à Câmara Municipal e outros membros que devem zelar pelo bem-estar dos preenses. Alto da Glória, outrora chamada de Inferno, é um bairro com muitas carências. Na localidade, não se vê nenhum parque de diversão para as crianças e muito menos um espaço para a ocupação dos jovens desta localidade que enfrentam vários desafios. No entanto, o problema da eletricidade e água urgem ser resolvidos, diz a população desta localidade. O mais importante na Alto da Glória é que no mês, nesse momento, é poste de luz na toda rua de Alto da Glória. Para não ligar na luz legal, para todo mundo, que há pouco tempo, para botar no lixo, para pôr nessa gilheira, para governar, para comer, para ser filho. Depois da luz que governa, já põe ele. Não tem bem dúvida, que o outro passo a passo, a dificuldade é seu. Você entende? Primeiro que não crê que me dá pra falar aquilo. É aquele poste de luz, que já não corre letra, que tem maneira de se pôr no ele, é sempre que está falando que tem poste, é sempre que está falando que ainda tem maneira de pôr, nunca tem irredia. É uma queda escusa, pelo menos o governo deve ir a nós, é aquele luz que não mexe. Para aquela dificuldade, que os bandidos correm na rua, ou que o outro lado, para não sair para nós luzes. Porque a luz ali, acabou ali para nada. Não mexe nós poste. Depois daquele, não deve ir a outro passo a passo que o governo. Água, canalizaram na casa, aqui em Dacapurro, porque é tudo o tamanho da água, mas tem Dacapurro. Outro um é a estrada também, que é mesmo de calceta para a maça para a riba, roubamento também de castanho, luz também, que todos têm na casa, mesmo que tenham roubado. E a gente passa a dificuldade na altura da glória. Normalmente na altura da glória, não pode falar um monte de coisas, normalmente na área de educação, na área de estrutura, cidade, também na saúde. A estrada também é um problema que esta população quer ver uma intervenção por parte da Câmara Municipal e do governo, pois, segundo dizem, nas épocas das chuvas, esta localidade fica inundada, tendo eles que caminhar no meio do Lamaçal. Na tempos de chuva, não está cheio dentro de Lamaçal, tem alguns apoios, principalmente a população de lixo, tem algum apoio, com calcetamento, depois com água, também luz, também não tem dificuldade na luz, a luz é fraca, então, que as outras zonas, mas para igualar, eles que têm iluminação, eles têm que tentar fazer roubo, mas tem luz nas casas, mas nós todos não sabemos, mas nós não temos direito de luz, então o apelo que ainda foi fazer para o governo, dar um bocadinho de atenção para de ouvir no nosso bairro, para morrer no nosso bairro, é bonito, não tem grande bairro, se ajudar, não tem futuro. Também nós carecemos de outras necessidades, como as Aménas, em termos de segurança, nós precisamos de mais quadros, quando se fala de alto da glória, as pessoas têm uma ideia um pouco vaga, não têm uma noção própria, o melhor seria bom vir cá, ver que existe uma grande comunidade, pessoas de todas as nacionalidades, pessoas que, como as Caverdianas, primeiramente, temos caçã-domenses, angolanos, cubanos, portugueses, enfim, todas as nacionalidades estão cá. E, como uma comunidade como esta, eu acho que seria bom que o governo, tanto como outras organizações, juntassem as mãos para que nós tivéssemos uma vida mais condigna. A população do alto da glória quer uma intervenção por parte das autoridades perante esta localidade, sem água canalizada, com energia elétrica clandestina, sem estradas calcetadas, sem espaço de lazer para crianças e jovens, vivem na esperança de dias melhores. Está em Cabo Verde, uma instituição solidária de nome Remar Cabo Verde. a atuar no arquipélago desde julho do ano passado, João Batista, presidente da associação, fala a Tiveres um pouco da sua história. A Remar Cabo Verde é uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos. A associação faz parte da Remar Internacional, estabelecida em 75 países e chegou ao país no ano passado, nos meados do mês de julho. O presidente da Remar Cabo Verde, João Batista, não hesita em falar do foco da instituição que visa prestar ajuda em tantas áreas, passando por pessoas escolhidas e carenciadas, toxicodependentes, alcoólicos, até chegar a casos familiares, como mães solteiras e famílias necessitadas. Estamos a começar a ajudar as pessoas. O foco está em todos os necessitados, ainda que a toxicodependência e o alcoolismo sejam o foco principal, mas qualquer necessidade, qualquer pessoa que tenha necessidade, enfermidade ou tenha outro tipo de problema de carência familiar, órfãos, a gente está de braços abertos para qualquer necessidade. Por se tratar de um centro totalmente gratuito, o presidente garante que há vagas para casos de necessidade imediata. Temos admissões imediatas, é um centro totalmente gratuito, qualquer pessoa pode entrar e pronto, e esse é o ponto que as pessoas já têm um saco tão grande de pedras, tão pesado que a entrada imediata é o nosso foco também. João Batista, atualmente um pastor e anda a propagar o Evangelho de Cristo. Um dado curioso é que o presidente teve um passado conturbado envolvendo vício nas drogas. João Batista conta a tiver o seu testemunho que acabou por ser uma história que lhe o motiva hoje, a transmitir força e esperança aos que ainda sofrem nesta perdição. Eu comecei a experimentar drogas aos 12 anos, a erva, o axixe, e o jovem sempre é assim curioso como eu fui. E não pensando no perigo que isso nos leva, porque achei e achei graça a sensação que nos trazia. E pronto, comecei em festas a fazê-lo, a beber uma cerveja e o meu grupo já injetava, já tomava drogas duras, heroína, cocaína, e eu diria nunca me vou injetar, mas pronto, foi só mesmo, também a primeira vez numa festa, bebendo demasiado e injetei pela primeira vez. A partir daí descobri que injetando podia consumir mais e pronto, e fiquei atado a esse problema. O problema sério que se tornou numa prisão por culpa de uma simples escolha, o primeiro copo ou o primeiro contacto. Desde então, a vida de João Batista nunca foi a mesma. Comecei a vender drogas para as consumir mais e começaram os problemas, porque a droga nos leva a roubar, a mentir, a enganar-se e comecei a ter problemas com a polícia e aí até que a família nos tenta ajudar-se. Por vezes não sabem como, não é? E pronto, a minha família tentou tudo, desde a religião a outros centros de reabilitação com comprimidos, ao qual eu misturei o álcool com os comprimidos e descobri que era outro tipo de droga, e aí foi quando começaram os problemas maiores, com a polícia, com a saúde. A família, preocupada com a vida destruída de João Batista, tentaram procurar soluções. Soluções essas que nem sempre foram as melhores, pois não surtiram efeitos desejados. A passagem por macumbeiros, velas e rezas nos santos não tirou-lhe da escuridão, conta o pastor, até que a luz apareceu no fim do túnel para o homem que julgava estar perdido. João Batista entrou na Remar com 29 anos, com a saúde praticamente debilitada, com apenas 35 quilos. E entrei muito mal com 35 quilos, ao qual falaram-me de Deus, eu vinha para me reabilitar das drogas e não ouvi falar de Deus. Este centro é um centro cristão, não tem iluminação, até porque a gente em todo o mundo ajudamos qualquer religião, não olhamos a esse ponto da religião, ajudamos qualquer pessoa e também me ajudaram a mim e foi a minha salvação. pois ao fim de 22 dias eu deixei de andar, deixei de falar e realmente foi tudo muito estranho para mim mas um dia eu clamei a Deus e disse pois Deus existe para me ajudar. Não aconteceu nada porque eu queria mera libertar do problema que eu tinha de não poder falar, de não poder andar e eles vinham orar por mim cada dia. Achei muito raro mas um dia me quebrantei porque eu sabia que para ter uma nova vida eu tinha que deixar a velha. Aquilo que eu gostava de fazer era a discoteca, era as drogas, era todas aquelas coisas que se faz no mundo das drogas e então me quebrantei e a partir desse dia tudo mudou. Mudança esta que aconteceu graças à escolha e força de vontade de João Batista em acreditar que para a reabilitação e cura é preciso confiança em Deus. É este nome que motiva a remar a prosseguir segundo o pastor motivo que lhes enche de amor para compartilhar para os que não a têm ou não a veem. Falo dos toxicodependentes, das prostitutas, famílias carenciadas entre várias outras pessoas com necessidades especiais. O pastor já leva 18 anos em África passando por países como Moçambique já em Cabo Verde a remar começou a atuar em julho do ano passado com a sede no Palmarejo a associação pretende abrir mais espaços noutras ilhas para ajudar melhor ao país. A remar tem uma cooperação com a Igreja do Nazareno para juntos trabalharem melhor e servir a sociedade. O presidente da instituição fala das experiências do centro no arquipélago. Há uma grande carência e estamos já no terreno a ajudar algumas famílias. Como estamos em Palmarejo começámos ali pela zona da Casa da Lata fazemos um trabalho aí está o apoio da Igreja do Nazareno deu-nos um espacinho tem lá uma garagem e colaboração com eles damos um prato de comida ao sábado sempre todos os sábados ao qual tentamos o foco de famílias bastante carenciadas. estamos a ajudar algumas já com cabais alimentares semanalmente e estamos a tentar ver mais gente e esse é o objetivo da Remar em Cabo Verde é poder o máximo de pessoas famílias e problemas que a gente possa com a ajuda então desses contentores de comida de roupas estamos tentando ajudar o máximo de pessoas aqui. A Remar Cabo Verde também vai às prisões e escolas para estender a mão aos necessitados a associação já está no terreno aceitar pessoas há cinco meses com quatro pilares básicos evangelismo discipulado obra social e economia do reino porém as dificuldades são inúmeras algo que implica o pastor é deixar um apelo às autoridades governamentais Quando eu pedia eu pedia o apelo às autoridades governamentais que nos possam apoiar porque ainda que haja as leis que temos que as cumprir ajudar a Cabo Verde é para ontem é para ontem pela necessidade que eu vejo ainda ainda conheço pouco mas já me bastou para ver que eu queria eu gostaria de colaborar com as autoridades e autoridades também connosco para que possamos ajudar o mais rápido possível porque há uma montanha de gente para ajudar para entrar imediatamente e preciso dos apoios também das autoridades para que a gente possa caminhar agradeço ao Sr. Presidente da Praia à Câmara temos utilidade pública esperamos dentro e breve do Governo utilidade pública do Governo que isso nos dá para que possamos ter isenções noutras áreas e poder o objetivo está todo em ajudar o povo de Cabo Verde Orgulhoso com o seu trabalho e ansioso em ajudar mais a quem necessita João Batista hoje pastor e presidente da Remar Cabo Verde não consegue conter a emoção e as lágrimas nos olhos acompanham o relato do homem que venceu as drogas e quer levantar outros caídos E tudo isto eu posso dizer hoje que dou graças a Deus por ter sido toxic-dependente e hoje poder ter o que tenho nunca pensei ser pastor nunca pensei tão pouco vir a Cabo Verde nunca pensei conhecer a Deus eu ouvia falar de Deus na igreja ao domingo como milhões de pessoas eu só quero é que realmente as pessoas possam ver Deus também em mim e a minha família e todos aqueles que eu recebo possam vir a conhecer aquilo que eu conheço e será sempre este nome soberano a conduzir o destino da Remar Cabo Verde o desafio da instituição de solidariedade social sem fins lucrativos segundo João Batista é ter espaços grandes capazes de acolher um bom número de necessitados o pastor quer ter uma quinta para agricultura e criação de gado e salas para formações de carpintaria serrilharia costura entre outras isto porque o principal objetivo é ajudar o maior número de pessoas em Cabo Verde não importa os problemas que estes trazem o foco é dar de volta com mais garantia aquilo que as pessoas perderam na sociedade O deputado cabo-verdeano Nelson Brito está no Lusulto onde é observador das eleições legislativas antecipadas que acontecem amanhã 3 de junho Nelson Brito é o único cabo-verdeano a integrar a equipa da União Africana As eleições legislativas antecipadas acontecem amanhã dia 3 e o parlamentar cabo-verdeano está no terreno enquanto observador do Parlamento Pan-Africano O parlamentar do MPD integra um grupo de observadores da União Africana e vai observar o decorrer das eleições na capital do país Massaru Desde Lusulto Nelson Brito expressou ao jornal de São Nicolau o seu desejo de que tudo corra bem diz no entanto que a missão no terreno é observar e relatar É a primeira vez que Nelson Brito observa umas eleições no estrangeiro e reconhece que a experiência de várias eleições em Cabo Verde em que já participou é fundamental nesta observação em curso Nas eleições legislativas antecipadas de 3 de junho concorrem mais de 30 partidos e alguns independentes As urnas abrem às 7 horas da manhã A tempo para as manchetes de África acompanhe Marrocos greve geral na cidade de Alfaíma palco de cerca de uma semana de protestos e ainda a libertação de líder do movimento popular em Moçambique a companhia de energia italiana Eni assinou um acordo de vários mil milhões de dólares para desenvolver enorme campo de gás natural na costa de Moçambique Líbia forças liais ao governo de Unidade Nacional apoiado pela ONU apoderam-se de aeroporto internacional da Trípoli praticamente destruído em 2014 Etiópia o governo encerra acesso a internet para impedir que se faça batota nos exames escolares depois de exames deliciais terem sido colocados em plataformas sociais África do Sul destacado ecologista Bob Scholes afirma que o falhanço em responder a mudanças climáticas terá impacto severo extraordinário em África e no mundo em desenvolvimento a mudanças climáticas acudia Obrigado.